A voz que falem eu Sem som A vez que cheguei eu Sem ser Vejo a perguntar Sei lá Respondo com ficar Bem sou Se sim Se não Esqueci Se fui Fiquei Sem ti Tens por perdoar Sim Não Decido não falar Ficção Se sim Se não Esqueci Se fui Fiquei Sem ti Sem ti Se for Para escolher Um X Dois Disparo Sem querer Depois Escolhas Escolhas Que não Fiz Sem querer Se sim Se não Esqueci Sem ti Se foi Fiquei Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Boa noite Muito obrigado Obrigado